... ... ... ... ... ... ... Estou fazendo um pouco de sol, não sei o que está lá, hein? Capricho aí, ó. Conheceu o fotógrafo. Olha o fotógrafo. Olha o fotógrafo. Olha o fotógrafo. Olha o fotógrafo. Até isso, porque é boom, né? Por que é? Isso aí tá mal com isso, né? E aí eu vou fazer assim porque é so Save Os Roos da Magem. E aí Jumô dos E aí. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 R$100,00 o prato e R$10,00 o brasileiro. Depois é o prato, amigão? R$20,00. Tem preço ou não? R$200,00, né? Não é, mano? A gente fica fechado. Tá com você o dinheiro agora. Tchau, tchau. Está acabando. Está acabando. Um minuto. Tira mais perto. Você pode sair para o YouTube? Minha mãe, vou no YouTube? Marcelo coloca isso aí rapidinho. Coloca bem? É um site de apresentação. Já sei lá então. Claro, com certeza. Aqui é um artista perto da Praça da Sé, fazendo seu trabalho. Não, perto não. 15 de novembro. Como? 15 de novembro. Estamos na 15 de novembro. Já está na frente. Não, perto não é. O que está aqui? O que está aqui? O que está na região? O que está lá na Fécia? Que é? Está aí. Ai, 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 ai? Ai, 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 ai! Esses caras são artistas, eu sou um porco. Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Olha, eu acho que está aqui, porém, eu sou um porquê, não é? E aí? 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 Esse cara é artista, só que a Globo Redgrass é o seu amostro que ele vai bach, bach, bach! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.